Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Queria explicar um pouquinho do que consiste esse canal. Esse canal se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, eu tenho entrevistado pessoas nascidas no país e residem no país, também pessoas nascidas no Brasil e residem e trabalham no exterior há algum tempo, e também pessoas que nasceram fora do Brasil e que também residem e trabalham aqui há algum tempo. Esse canal busca também trazer depoimentos com diferentes pontos de vista, ou seja, é um canal que traz depoimentos de curadores e curadoras que vivem em diferentes regiões, sociais do Brasil, que são de diferentes gerações também, que têm diferentes lugares identitários, que se enxergam de diferentes formas, e claro, por fim, pessoas que compreendem de forma muito diversa o que seria fazer curadoria em artes visuais. Dito isso, eu queria agradecer aqui a presença de uma pessoa muito ilustre, está ali do outro lado da câmera, e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, para eu começar a fazer algumas perguntas depois. Ok, obrigada pelo convite, Rafael, olá a todos. Eu sou a Rejane Sintrão, enfim, sou formada em desenho industrial, artes plásticas, tenho mestrado em história da arte e fiz também um curso de marketing para justamente aprender um pouco mais sobre essa questão prática na área de curadoria, que é a minha especialidade. Eu me vejo mais como uma curadora prática do que teórica, embora, obviamente, a teoria esteja sempre envolvida. Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa que fica, que gosta de ficar trancada numa sala de pesquisa, ao contrário, adoro praia, jogo tênis, já fiz windsurf, então talvez nesse sentido eu seja uma curadora um pouco fora da curva, né? Mas eu adoro meu trabalho, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar em museu, eu estudei desenho industrial, porque estava pensando em trabalhar profissionalmente nessa área. Aí eu fiz a faculdade de licenciatura em artes plásticas, conheci o Walter Zanin, eu tive a sorte, o prazer de trabalhar com pessoas incríveis, como o Walter Zanin, Aracia Amaral, Tadeu Chiarelli, Ana Tereza Fabris, enfim, eu tive muita sorte na minha vida profissional de estar ao lado dessas pessoas, e aí o Zanin me convidou pra ser monitora da Bienal em 1983. E aí eu descobri um mundo novo, que na minha época de formação não existia, curso de História da Arte, não se falava em curadoria, e eu tinha uma visão de museu como se fosse uma coisa pra pessoas velhas, antigas, né? Então o mundo se abriu pra mim, graças a esse convite, e aí minha vida profissional teve início com essa experiência como monitora da Bienal de 83 com o Walter Zanin. E acho que essa sou eu. Maravilha, Jane, obrigado por ter topado e participado desse projeto. E queria começar, então, com uma pergunta que eu fiz pra todo mundo que entrevistei até agora, essa mesmíssima pergunta. Eu queria que você comentasse um pouco como que você enxerga hoje em dia, olhando pra trás, né, claro, a sua relação com uma certa noção, digamos assim, de artes visuais ou de artes, no sentido amplo, ali na sua infância e adolescência, né? Como você falou, você fez desenho industrial na FAAP, depois você fez artes plásticas, né? Se eu notei aqui corretamente, você terminou o primeiro curso em 79, se eu não me engano, o segundo em 85. E eu queria entender como é que foi antes da universidade, assim, se você consegue perceber, não sei, algum dado na sua família, na sua vivência. É porque eu tenho entrevistado tanta gente, e tem gente que percebe ali uma relação com a música, outros com a dança, outros com o teatro, outros até mesmo com o esporte, com a literatura. Então, não sei como é que você enxerga esse período da sua vida. Olha, meu pai nunca trabalhou com arte, meu pai trabalhava na área de marketing, mas ele desenhava muito bem. E ele procurou passar esse gosto pelo desenho pra gente, e eu gostava de desenhar. E quando eu era adolescente, eu fiz um curso livre na FAAP, de desenho e pintura. Então, assim, eu já fui descobrindo, não sou artista, graças a Deus, e todos devem me agradecer, porque seria um desastre. Mas, enfim, na época, meu pai incentivou isso, mas ele falou, olha, você tem que fazer um curso que te dê uma vida profissional. Naquela época, a ideia era, se você fizesse artes plásticas, você ia vender quadro na Praça da República, entendeu? Então, não existia esse mundo de galerias, de possibilidades profissionais que as pessoas têm hoje, era bem diferente, no início dos anos 80. Mas eu acho que o meu pai me influenciou muito nesse lado, a família do meu pai. Tem muita gente na área de música que toca guitarra, violão, mas sempre não profissionalmente, né? Então, talvez, de uma maneira muito informal, eu talvez tenha sido envolvida nesse mundo artístico, graças a essa convivência, né? Com a música. Meu pai ia muito, né? Minha mãe também sempre gostou muito de música, mas também não seguia a área musical, né? Eu acho que não era a minha praia, e foi assim que eu descobri o mundo da arte contemporânea, né? Que, para mim, foi muito legal. E queria que você contasse um pouquinho, então, também sobre essas duas experiências que correram de forma paralela, né? A sua formação em artes plásticas pela FAAP e essa experiência de fazer a monitoria da Bienal em 83, que você começou a apontar aí, né? Então, eu queria, enfim, te perguntar como que foi essa formação, né? Você estava ali estudando e você é parte também, a gente pode dizer, do que seria a geração 80, né? E como é que foi participar dessa Bienal ali inicialmente como monitora também? Então, foi assim que eu percebi um mundo novo e que eu poderia ter uma profissão na área de artes que não fosse artista, né? E eu fiquei encantada com isso. Na FAAP, como eu falei, eu estudei na FAAP numa época que tinha os melhores professores, era o Janine, Regina Silveira, Júlio Plaza, era só professor 10, assim. A gente tinha ateliês práticos para gravura, para fotografia, né? Aliás, a minha escolha do blow-up tem muito a ver com isso, que eu fiquei feliz de ver aquele filme. E, enfim, foi um mundo novo para mim, graças a essa experiência com artes clássicas na FAAP, porque depois do desenho industrial eu resolvi fazer o que eu queria mesmo, né? E, paralelamente, eu trabalhava como professora de inglês na Pink and Blue, depois eu trabalhei como secretária executiva na Norton Indústrias Metalúrgicas. Mas aí eu conseguia ficar assim seis meses e estava bom para mim. Enfim, então, a Bienal me mostrou a possibilidade de ter uma vida profissional dentro desse mundo da arte que não fosse ser artista, né? Enfim, eu acho que foi isso. Eu acho que a experiência... Não só estudar na FAAP, e na minha época estudavam, a Leda, o Nilson, a Ponca, tinha uma turma grande, eu não fazia parte desse grupo, porque eu fazia só as matérias de licenciatura, pedagógicas. Mas eles estavam na minha sala, né? Quem estudou comigo foi mais o José Espanhol e outras pessoas. Mas eles estavam na mesma época na FAAP. E a FAAP era um mundo muito diferente do que ela é hoje. Era assim, você tinha ateliê no meio da faculdade, você entrava em um ambiente descontraído, né? Ele te convidava, você tinha grafites do Alex Valauri pintados nas paredes, né? Ele também estudava lá. Hoje em dia, se pintar na FAAP é aquele mausoléu de granito ou mármore, sabe? Assim, eu acho que a faculdade perdeu muito a essência dela, né? Enfim. Então, esse mundo se abriu pra mim e eu descobri uma profissão que eu podia seguir, né? Foi assim. Agora, eu queria te perguntar um pouco o que você lembra dessa Bienal de 83, assim? Porque, se eu não me engano, posso cometer um erro aqui de historiador, mas eu entrevistei recentemente a Berta Sichel. E, se não me engano, a Berta, ela fez a parte do vídeo dessa Bienal de 83. Então, eu não sei, assim, ela contou todas as memórias dessa Bienal, de como foi super importante pra ela. Então, eu fiquei pensando como que você, agora quase 40 anos depois, como é que você lembra dessa Bienal também? Então, ela era uma Bienal super multidisciplinar. Então, tem muita gente que fala de multidisciplinar hoje. Essa Bienal, o Zanini já era um curador multidisciplinar, né? Ele era muito ligado à área de vídeo. Tinha vídeo, tinha vídeo-texto, tinha instalação. Teve uma performance do Ben Votier, do Grupo Fluxos. Então, assim, eu me lembro bem dessa área do Grupo Fluxos. O Ben Votier, a inauguração, ele passou dormindo. Tinha uma cama, ele tomou comprimido, e as pessoas visitavam a Bienal. E ele, o artista, estava lá dormindo, no meio do espaço. Tinham instalações incríveis. Baravelli, eu me lembro, os recortes do Baravelli estavam nessa Bienal. Ele foi um dos artistas que eu entrevistei. Jorge Guingli, maravilhoso, nessa Bienal. E, ao mesmo tempo, você tinha um Arthur Matuk, com arte tecnológica, sabe? Era uma Bienal bem variada, mas ainda tinha certos problemas, porque, nessa época, apesar dos animes, fazer a curadoria e tudo, você tinha as representações por países. Então, muitos países mandavam alguns artistas que não tinham nada a ver. Enquanto os Estados Unidos mandou, por exemplo, o Martin Currier, que era super escultor, maravilhoso, a Coreia mandou 16 artistas, que eram assim, a gente não sabia onde colocar, porque os monitores participavam da montagem também. E eu via o desespero dos animes de onde colocar alguns artistas que os países mandavam, mas que você percebia que não eram trabalhos relevantes. Então, eu acho que era um grande desafio para os curadores, essas representações por países, que a Bienal de 83 ainda tinha, muito embora o Zonini tenha conseguido trazer o Grupo Fluxos, o Grupo Cobra, sabe? Foi uma Bienal incrível mesmo. E a parte também de videoarte, videotexto, que era uma coisa bem nova na época. E a Berta Sischel, de fato, ela trabalhou com a gente não só na Bienal, como também no MAC, na época que eu trabalhei lá também, que ela fez algumas curadorias. Ótimo. Agora, já que você já comentou aí sobre o MAC, eu queria que você falasse, então, sobre essa sua experiência lá, entre 84 e 91, se eu não estou enganado. e, enfim, porque pelo que eu pude pesquisar, você colaborou com vários projetos lá. Sim. E a Aracy também, né? Você colaborou com alguns projetos com ela, com a Cacilda também. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi essa passagem do MAC para você? Olha, eu entrei no MAC como estagiária. A gente tinha um programa, não precisa da Sebra, porque sei lá, tinha um nome que era um programa de estagiário. Eu saí da Bienal. Na verdade, eu trabalhei uma semana no Mãe, entre Bienal e MAC, mas não gostei da experiência. Na época lá, achei meio estranho as coisas que me pediam para fazer, tipo, limpar a obra, sabe? Assim, eu não era restauradora. Enfim, não foi uma experiência boa, então, nem fiquei. Prestei esse exame para ser estagiária no MAC, entrei como estagiária. E a Aracy, assim, eu considero a Aracy a minha formadora, porque ela dava muita oportunidade para a equipe, sabe? Eu fui fazer pesquisa sobre Ismael Nery, fui buscar obras do Ismael Nery. Enfim, naquela época não existia transportadora, não existia embaladora, então, eu ia no meu carro ou no carro da USP motorista buscar os Ismael Nery nas casas dos colecionadores. Eu que embalava, eu que punha no carro. Vocês terem uma ideia como era fazer uma exposição naquela época. Então, eu tive experiência, assim, com artistas desde Ismael Nery, latino-americanos, e foi aí que eu me aproximei mais da produção jovem brasileira. Então, a Mônica Nader, a Ponca, a Leda, enfim, todos os artistas que fizeram exposições no MAC na época, tanto brasileiros quanto estrangeiros, vinham artistas, por exemplo, Montes Magno, que eram fora de São Paulo. Então, o meu curso de História da Arte Brasileira foi o MAC. Então, foi na prática que eu fui aprendendo. Enfim, várias exposições, Arte na Rua, que a gente montou outdoors. Então, foi uma experiência incrível, né? Aprendi muito com a Aracy, depois que ela saiu, entrou na May, e também tive muita liberdade. Naquela época, os artistas iam até o museu e levavam seus portfórios. Não existia esse personagem do curador, né? Então, eu acho que era um sistema que aproximava muito mais o artista da instituição do que esse sistema que existe hoje, né? Eu acho que o curador afastou um pouco o artista da instituição em alguns casos, não todos, claro. Mas, de uma maneira geral, a gente era mais aberto, sabe? Era assim, recebia os artistas, ia nos ateliês, existia uma aproximação muito grande, né? Entre artista e instituição. Agora, já que você falou aí sobre esse dado, que eu acho que é muito interessante, né? Sobre esse termo curador e sobre também essa construção, né? Pouco a pouco, da figura do curador, sei lá, no espaço público da arte, digamos assim, eu queria te fazer uma pergunta que eu tentei localizar no seu currículo, mas eu não encontrei essa referência exata. E, no site do Itaú Cultural, eles afirmavam de uma maneira muito pontual, assim. Então, eu queria te perguntar se, nesse momento, entre 84 e 91, você considera que você fez no Maquiusp o que seria a sua primeira exposição como curadora, entendeu? Porque, segundo o Itaú Cultural, o Itaú Cultural aponta uma exposição de 88 da Regina Watter, mas eu não sei se você considera que essa foi a sua primeira curadoria, enfim, qual seria a sua primeira curadoria, né? Olha, na verdade, não foi minha curadoria essa da Regina Watter, mas eu, como todas, eu participei como eu falei, não existia essa palavra curadoria, mas eu fazia essa, esse link, né? Entre o artista e a instituição, montei uma exposição do Cristo, com a Jean-Claude, no Maqui, na época da Ana May, e quem falava com os artistas, quem trocava, as coisas, essa era eu, né? Na Bienal, a gente fez Bob Wilson, e era o João Cândido que convidou o Bob Wilson, mas eu que ficava falando com os produtores, a parte prática, né? E, enfim, a primeira exposição que eu fiz mesmo no Maqui, que foi uma curadora, a minha foi, junto com o Paulo Figueiredo, que tinha galeria, e o Paulinho, que trabalhava com ele, foi uma da Mira Schengel, que tem até uma matéria de jornal, falando da época, né? Mas eu, é gozado, né? Eu tenho um certo receio de ficar falando que eu fui curadora da exposição da Mira Schengel, no 80, não sei quando, sabe? Porque eu não vi aquilo como uma curadora, embora fosse, porque a Mira tinha acabado de falecer, né? Estavam todas as coisas na casa dela, uma filha dela, a Muti, era uma bagunça, estava tudo assim, não bagunça, mas era muita produção, não estava organizada, naquela época, não tinha um sistema de catalogação, como a gente tem hoje, né? E foi muito legal, porque a gente teve acesso a uma produção imensa da Mira, que nunca tinha sido mostrada. e foi muito legal. Aí a gente fez uma seleção, a própria Amélia Toledo emprestou uns trabalhos, que a Mira tinha dado para ela, então foi assim, foi uma experiência bem bacana e foi muito, de uma maneira muito informal, sabe? Hoje você fala, ah, eu fiz uma curadoria da Mira Schengel, tem aquele peso, assim, né? E foi uma coisa muito tranquila, a gente foi lá, fez uma seleção, separou, bonotipias, tinha algumas pinturas, droguinha, tinha vários trabalhos, né? E a Mira ainda não tinha sido tão estudada nessa época. Então, eu considero essa ser a minha primeira curadoria. As outras eram exposições que vinham e eu trabalhava junto com o artista, né? Agora, eu fiquei curioso em te perguntar, Regiane, em qual momento da sua trajetória, antes de a gente falar sobre essa Bienal do João Cândido, né? Mas em qual momento, historicamente dizendo, você sente que esse termo curador e curadora começou a aparecer mais e mais, entende? Porque eu entrevistei pessoas, como o Fernando Bini, lá de Curitiba, que ele falou, olha, nunca me chamaram de curador, um belo dia, eu participei de alguma instituição e estava lá na parede curador. Ou Aline Figueiredo, né? De Cuiabá, que fala também que nem gosta do termo curadora. Então, não sei se você consegue lembrar quando que você começou, quando que você sente que a palavra começou a ser usada de forma mais sistemática, né? foi na Bienal da Grande Tela da Sheila Lerner. Porque, pela primeira vez, um curador interferiu de uma maneira mais drástica, assim, eu não estou considerando isso uma coisa ruim, ao contrário. Foi a primeira vez que um curador quis passar um pensamento dele, uma ideia dele pela exposição. E a grande tela foi isso, né? Foi uma obra decorador onde a Sheila colocou várias pinturas a 20 centímetros uma da outra. Eu lembro que eu trabalhava no MAC, mas no MAC tinha uma porta que dava para a Bienal, né? Eu sempre atravessava a porta. Tem muitas fotos de montagem de Bienal do MAC, que eu estou até revendo esses negativos. E eu me lembro que era uma briga, por exemplo, do Cupil. Todos os artistas queriam uma salinha, né? Aquele cubo branco só dele. E aí a curadoria tirava da salinha e punha na grande tela. Então, estava Nuno Ramos, o Fernando Baralho, enfim, Casa Sete, né? Em geral, alguns artistas estrangeiros também, porque, enfim, era uma maneira crítica, não crítica, negativa, da curadora de falar dessa produção de pintura que estava sendo retomada, né? Na década de 80. E o do Cupil ficava louco da vida. Ele ia lá, tirava as telas, punha na sala fechada, depois trazia. Enfim, foi uma briga entre artistas e curadora, mas, para mim, como atitude, como forma de pensar uma exposição, eu acho que foi a primeira. A gente já já conhecia a palavra curador por causa, porque essa é uma herança que vem dos Estados Unidos, Na França, era conserva a terra, não era curador, né? Tanto que o Fábio Magalhães era conservador do MASP, não era curador, né? Então, eu acho que os anos 80, especificamente com a Sheila, nessa atitude de pensar o espaço, de passar um pensamento durante a montagem, na forma de mostrar as obras, eu acho que foi, para mim, a primeira vez que eu pensei numa curadoria. Aliás, tem um texto da Nassi, dessa época, que ela deu uma palestra no MUM, em Nova York, e ela fala, o título do texto é O Curador como Estrela. Então, é um texto bem legal, porque ela compara o curador a um diretor de cinema. O curador passa a ter um poder tão grande, né? Que ele pode ser comparado a um diretor de cinema, ele tem esse poder. Então, acho que é mais ou menos dessa época, para mim. Ótimo. Conta um pouquinho, então, sobre a sua experiência, a sua segunda experiência na Bienal, com o João Cândido, que me parece que logo depois da sua saída do Maquiúspio, você foi direto trabalhar na Bienal, né? Fui, fui, ele me convidou, foi ótimo. Eu nunca fui uma pessoa de ficar muito tempo no mesmo lugar, sabe? Eu sinto que não está sendo bom para mim, eu acho que você tem um período que você pode colaborar com a instituição, né? não acho produtivo uma pessoa que passa a vida na instituição, enfim, é a minha forma de ver. E eu achei que ele já tinha dado lá no Maqui, inclusive, eu tinha ganho uma bolsa, eu fui para Nova York, trabalhei no Brooklyn Museum, foi super legal, e na volta eu falei, acho que eu quero fazer uma coisa diferente. aí o João Cândido estava montando essa Bienal, que foi super polêmica, ela foi colocada em juízo, porque naquela época existia uma comissão que analisava os trabalhos, e o João Cândido decidiu retomar aquela ideia das primeiras Bienais, as primeiras Bienais, todo mundo podia se inscrever, eu me lembro que eu fazia a FAP, eu mandei trabalho meu para a Bienal, veio com R atrás de recusado, e aí o João Cândido resolveu retomar essa ideia, de todo mundo pode se inscrever, e a Maria Bonomi, se eu não me engano, e o Carlos, não me lembro sobre o nome dele, entraram na justiça contra essa atitude, então a Bienal estava sob juízo, a comissão não podia escolher os trabalhos, porque estava sob juízo, mas mesmo assim continuou-se o trabalho secretamente, e foi feita a seleção de artistas por essa comissão, e eu lembro até hoje que foi uma polêmica, porque a Lizete Lanhado trabalhava na Folha, e a Lizete e a Angélica de Moraes que foram chamadas para fazer, o João Cândido pediu para segurar um pouco, antes de publicar, mas a Lizete não segurou, publicou, e aí era aquele medo que o juiz fechasse a Bienal, mas eu acho foi uma conversa paralela entre o João e a Lizete para publicar, e aí conseguimos falar com o juiz, liberamos, e foi uma Bienal incrível, ela é muito pouco estudada, mas ela foi uma Bienal que reuniu teatro, arte, música, dança, então você tinha coisas acontecendo na cidade toda, ver o teatro da Romênia, com mais de 80 integrantes, ver o Bobby Wilson que foi apresentado no municipal, o Fura Deus Baus, que eu não sei se você ouviu falar, isso era incrível na época, assim, era uma espécie de teatro, dança, performance, que aconteceu num galpão no Sesc Pompé, então foi uma Bienal muito dinâmica, enfim, e tinha também a área de teatro, vieram cenários de esvóboda, sabe, assim, então foi muito diferente, assim, essa Bienal, foi uma Bienal que entrou mais, como o João Cândido era da área de teatro, ela ampliou o horizonte dela para outras formas de expressão que não só artes visuais e plásticas, né, então foi, foi muito, foi desafiador, porque era uma equipe pequena para fazer tudo isso. Eram quantas pessoas, mais ou menos, na equipe de curadoria? Então, o João era o curador, tinha eu, a Ana Helena Curti, a, existia uma pessoa que cuidou de uma bailarina que eu não lembro o nome agora, tinha uma que era só da área de teatro, que era a Rússio Carvalho, o Davi ajudava a Rússio um pouco no teatro, eu e a Paula, isso na parte de produção e você imagina uma Bienal que você está falando direto artista, né, porque como foi aberto, as pessoas se inscreveram, por exemplo, existe, se você olhar o catálogo, tem um trabalho do Jeff Kunz, mas o Jeff Kunz não mandou o trabalho, então, assim, mas foi o primeiro catálogo colorido, o Rico Lins que fez o design do catálogo e, enfim, foi, foi uma Bienal muito legal, Felipe Crescente que fez um projeto espográfico, a equipe de espografia era o Felipe Crescente, o Pedro Mendes da Rocha e a Vera Hamburger, a Vera cuidava da área de teatro, né, então, era, para o tamanho dessa Bienal era uma equipe grande. Agora, Rejane, depois da Bienal, então, se eu não estou enganado aqui, logo no ano seguinte, você começa a trabalhar no MAM de São Paulo e passa uma temporada longa no MAM, entre 93 e 2005, mais ou menos. 12 anos. Pois é, então, eu queria que você contasse um pouco, assim, sobre a sua experiência no MAM e sobre alguns projetos que você lembra de ter participado lá também. Tá. Quem me convidou para ir para o MAM foi a Maria Alice Milier. A Maria Alice Milier tinha acabado de entrar no MAM, estava formando uma equipe, a equipe do MAM era quase inexistente, como a gente tinha passado, teve problemas. A história do MAM é do MAM de São Paulo, ela é conturbada, já perdeu o acervo probar aqui, enfim. Aí, ela me convidou, eu, obviamente, aceitei e foi um grande desafio, assim, porque a gente tinha, a instituição não tinha muitas condições. Eu me lembro que eu levei o meu computador de casa, um computador no desktop e para a gente fazer a catalogação das obras, a Maria Lúcia Botalho, que é uma grande museóloga, tinha feito em fichas, né? E esse período com a Maria Alice foi, assim, um aprendizado de museologia, porque a gente, eu cataloguei tudo no meu computador e, que, por sinal, quase que queimou, porque eu liguei na tomada e lá era 220, eu não sabia, enfim, mas tudo bem, nós tiramos todas as obras que estavam lá na reserva técnica, reserva técnica tinha uma forma de guardar as obras que era totalmente errada, eram as prateleiras, as telas ficavam todas empilhadas e encostadas, assim. Chamamos o Júlio Moraes tirando tudo, colocando todas as obras na área expositiva, o Julinho, que era, que é instaurador, criou um sistema usando as mesmas prateleiras, dividindo com nylon, né? As obras e, a partir disso, a gente conseguiu pedir um dinheiro para, como chamava essa instituição, vou lembrar já, que deu muito dinheiro para museus aqui no Brasil e São Paulo, e aí a gente conseguiu fazer uma reserva técnica profissional. Então, assim, o período com a Maria Alice foi super rico, aprendi muita coisa, mas aí a Maria Alice saiu, entrou a Cacilda, e foi muito bacana porque a Cacilda tem uma outra visita, ah, e fiz uma curadoria junto com a Maria Alice Milier, chamou ainda a figura, porque eu sempre frequentei muito os ateliês dos artistas, sempre gostei de ver, e eu falei para ela, nossa, Maria Alice, eu estou achando que tem um pessoal que está trabalhando em uma pintura que é meio abstrata, meio figurativa e tal, ela falou, então vamos fazer, topou, fizemos, mas era tudo muito, assim, bastante precário, sabe? Os painéis, eram painéis que não eram autossustentáveis, você tinha que fazer um desenho, um painel, aí a gente recortou os painéis, fizemos painéis móveis, tudo com a equipe do MAM. E foi assim que eu acho que a minha experiência curatorial começou mais no MAM, com a Maria Alice e com o Tadeu, o Tadeu, enfim, com o grupo de estudos de curadoria, e aí eu fui tendo essa experiência maior, né, em fazer curadoria. Eu consideraria que o MAM é um museu onde, assim, realmente eu descobri essa outra faceta, né, então eu trabalhava com artistas, mas eu não consideraria aquilo curadoria, porque eu não fazia uma exposição a partir de um conceito, eu mostrava os artistas, sei lá, a gente fez no MAM que 6 de agosto, teve algumas exposições que sim, mas era mais assim, eu ia nos ateliês, tinha muitos ateliês coletivos, né, e aí a gente mostrava aquela turma daquele ateliê, né, foi uma experiência bacana, e aí o grupo de estudos em curadoria realmente foi fundamental, né, pra mim, né, pra pensar arte de uma outra maneira, né, curadoria. Agora, você falou uma coisa interessante aí, que você comentou um pouco sobre a reserva técnica do MAM e sobre a catalogação, e quando eu olho os projetos nos quais você se envolveu no MAM, muitos deles lidavam com a coleção, eu sei que hoje em dia também, já fazendo um salto, né, no Instituto Figueira do Ferraz, você lida também com coleção. Então, eu queria que você comentasse um pouco, é, como que, quais que são os desafios, você acha, né, pra uma pessoa que trabalha com curadoria e que tem que lidar com uma coleção, né, assim, como é que você enxerga essa relação, quais são as questões que envolvem esse trabalho quase diário de lidar com uma coleção? É, eu acho que todo curador tem que ter uma experiência prática também, né, porque, aliás, pra mim, assim, a primeira pergunta que eu faço com curador é a quem se destina a exposição? porque eu já vi muito curador, ah, isso me interessa, aquilo me interessa, mas você tá fazendo a exposição pra quem? Né, pra você, né, ou para os seus pares, né, então, às vezes o curador faz um texto super complexo, você pega um folder, você pega um texto ultra complexo, você fala, nossa, mas pra quem que o curador, uma coisa é um trabalho acadêmico, né, que você vai publicar, e tal, outra coisa é um folder de exposição, né, então, a primeira pergunta que eu acho que o curador deve se fazer é a quem se destina à exposição, né, qual é o meu público, porque que essa exposição é importante, entendeu, enfim, é claro que existem questões e produções artísticas que são novas, que tem um frescor que você vai ter que arriscar, né, mas ainda assim, né, porque que é relevante mostrar essa produção e outra coisa eu acho que é essa experiência prática, sabe, de montagem, de você participar de um orçamento, de você ter noção de quanto custa de fato uma exposição, né, esses valores, porque eu acho que essa essa aura que existe em torno da arte, não, não me envolvo com dinheiro, não, você tem que saber quanto custa, você tem que saber se é viável você fazer determinados projetos, né, e você tem que saber se aquele trabalho cabe no espaço, se não vai atrapalhar o fluxo, quer dizer, eu acho que a curadoria, ela tem que vir de um de um trabalho em equipe, é o curador, com a pessoa que vai desenhar o espaço, com o educativo, porque é o educativo que vai receber o público, às vezes o educativo fala, esse desenho de espaço não vai dar certo para fazer visita, entendeu? Então, eu acho que o curador não pode ser uma prima dona de falar, não, eu quero, não existe isso, você tem que se adaptar às realidades, e essa experiência com coleções, assim, coleções públicas, o MAM é um museu privado, mas é uma coleção pública, o MAM é um museu público, né, na verdade, você aprende só como você cuida daquele trabalho, né, quando você está num museu, você está ali para apresentar o trabalho da melhor maneira, cuidar do trabalho, né, embora existam trabalhos impossíveis de serem preservados, né, principalmente arte contemporânea, inclusive, assim, eu fui numa exposição no New Museum que chamava The Big Nothing, em Nova York, e a exposição não tinha obra de arte, as obras de arte eram instalações no espaço, não tinha um pozinho na esquina, no canto, na escada tinha um detalhamento, outro, então, assim, você fala, mas se alguém quiser comprar esse trabalho, né, a arte contemporânea, acho que ela traz essa questão, né, quem trabalha com uma coleção tem que preservar, mas existem trabalhos que você não tem como preservar, né, enfim, e eu acho que a grande diferença de instituição para coleção privada é que o colecionador ele tem uma relação com a coleção muito próxima, então, assim, ele tem uma liberdade, eu acho que essa relação do, pelo menos com o João é assim, né, às vezes a gente está fazendo uma exposição com a coleção, fala, nossa, ficava legal aquele trabalho, não sei o que que está na casa dele, vamos lá pegar o trabalho, trazemos, sabe, você tem uma liberdade de, você tem uma proximidade com os trabalhos que muitas vezes numa instituição você não consegue, porque aquilo, sabe, é uma série de mitos, né, de procedimentos, e outra coisa que eu acho muito legal trabalhar com o colecionador particular, no caso do João, é que ele tem uma relação muito afetiva com as obras, então, cada trabalho tem uma história, como ele comprou, por que que ele comprou, e, e claro, toda coleção tem um viés, né, sempre tem uma escolha anterior, no museu, na coleção privada, né, quando você faz uma curadoria dentro dessa coleção, existem certos limites, né, então, é, é um pouco isso, né, mas eu acho, assim, é, tudo tem um limite, né, por mais liberdade que você tenha numa curadoria, você tem limite no que você pode mostrar, não é, é mais ou menos isso. Agora, outra coisa que me chamou atenção, quando eu olho os seus projetos do MAM, me parece que algum, você se envolveu em alguns projetos que diziam respeito à fotografia, e quando eu olho também sua trajetória como um todo, se eu não me engano, tem uma exposição do Caio Reisavitz no CCBB, tem outros projetos que tem a ver com fotografia, então, eu fiquei curioso em te perguntar como que é a sua relação com a fotografia, né, assim, como é que surgiu essa relação, enfim, como que é também pensar curadorias que dizem respeito a trabalhos de fotógrafos, né? É, eu sempre gostei muito de fotografia, né, não por acaso eu me apaixonei por boa, né, e quando eu fiz FAP, a gente tinha um laboratório onde a gente ampliava a fotografia, né, e eu me entusiasmei, eu achei sensacional, eu comprei câmera naquela época, mas nunca trabalhei como fotógrafo, para mim o importante era registrar o que estava acontecendo do jeito que dava, né, hoje eu me arrependo porque eu tenho um monte de foto aqui que são horríveis, foram mal tiradas, mas eu via na minha profissão a fotografia como uma forma de documentação, porque a gente não tinha muita foto de montagem da exposição, né, por exemplo, na Semana de Arte de 22, você não tem foto, você tem só um desenho, né, do espaço, então eu tinha essa vontade de documentar, mas o que me levou a me interessar muito sobre fotografia e arte, né, quando a fotografia, os artistas passam a usar a fotografia como forma de expressão, foi muito em função de ter trabalhado com o Tadeu, porque o Tadeu já vinha com essa pesquisa e, claro, o dia a dia, a gente no museu e a coleção do Mã cresceu muito durante a época do Tadeu, ele conseguiu muitas doações, conseguimos projetos para comprar obras e cresceu muito essa produção artística que envolvia a fotografia de alguma forma. E também é um dado que foi bastante relevante no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é quando os artistas começam a ter mais acesso, né, a grandes ampliações, a fazer experimentações, né, e então eu, de fato, houve um envolvimento, essa exposição que eu fiz de fotografia foi em Guadalajara e eu eu fiz, o Marco Antônio Vilaça me indicou para o curador lá em Guadalajara, no México, ele me convidou e eu tinha a opção de levar o que eu quisesse, mas eu quis levar o acervo do Mã, porque para mim era importante internacionalizar o Mã. Por essa razão também eu convidei o Gerardo Mosqueira para fazer o Panorama, que foi a primeira vez que o Panorama foi para fora do Brasil, né, então eu via essa, meu sonho era levar o Mã, a arte brasileira para fora de uma maneira institucionalizada, né, como eu gostaria de fazer no Instituto hoje, né, mas hoje é bem mais difícil, né, eu cheguei a levar uma exposição de fotografia da coleção do Mã, um curador brasileiro que morava em Polônia, veio, e há uma coleção linda que o Tadeu formou, com o Germán Morca, fotografias de fotógrafos em TV, assim, e eu levei, a gente só fez as, as, os paspatours, eu levei as fotos para lá, lá a gente fez as montagens e fizemos uma exposição de fotografias da coleção do Mã durante a semana de fotografia em Polônia, então foi super legal, sabe, eu acho que essas oportunidades de você divulgar arte brasileira no exterior de uma maneira não estereotipada, né, eu acho que é super saudável, agora, tem uma outra coisa também nesse momento seu do Mã que você fez, queria que você comentasse um pouquinho, que foi o seu mestrado, né, sobre essa história das exposições em São Paulo antes da construção dos grandes museus, achei um tema super bacana, depois virou livro, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, porque eu achei interessante perceber que, claro, você estava já no Mã, trabalhando com curadoria, aí você opta pelo tema da pesquisa de mestrado, também dialogar com a história das exposições, né, então eu queria que você contasse um pouquinho. Olha, isso tudo começou quando eu fui para Nova York, com aquela bolsa da Fulbright, lembrar a Fulbright, e eu, o meu, a minha bolsa era para trabalhar no Brooklyn Museum, trabalhei com a curadora lá de arte contemporânea, mas eu queria fazer mais coisas, sabe, eu também me envolvi com o cara que fazia design de exposição, o Jeff, então acompanhava a construção de painel, e ao mesmo tempo eu tinha dois dias livres na semana. Eu fui e me ofereci para trabalhar no museu que tinha lá no Sorro, que chamava Alternative Museum. Eu comecei a me interessar por esses espaços alternativos e nos anos 80 eram muitos em Nova York, Creative Time, Alternative Museum, Franklin Furnace, enfim, tinha vitrines de lojas que eram espaços de exposição, sabe, assim, era, e eu me entusiasmei com isso, então me ofereci, fui voluntária no Alternative Museum e, e aí eu participava, né, desses projetos, era um espaço que era dirigido por Geno Rodrigues, que mostrava também, assim, não era latino-americano ou latino-americano, era tudo junto, eu não vejo a arte assim, eu acho horrível o MoMA ter um espaço só para a América Latina, porque a gente não podia estar junto com a turma lá, sabe, então era um espaço que mostrava uma produção atual, mas de uma maneira mais globalizada, né, e aí eu comecei a pesquisar esses espaços alternativos, me encantei, e quando eu voltei eu queria fazer um trabalho sobre isso, nos espaços alternativos Nova York e aqui em São Paulo, mas aí ia ser década de 70, né, 80 e tal, e quando eu comecei a fazer as matérias na USP, eu tive aulas com a Ana Tereza Fabris e ela começou a falar da história de São Paulo, eu descobri que a alternativa era o que os artistas faziam aqui em São Paulo e Rio no começo do século, porque não era nem alternativo, você não tinha alternativa, entendeu? Em São Paulo tinha duas salas da Pinacoteca que ficavam no Uniceu de Artes Sofistas, então artistas não tinham o que expor. O que eles faziam? Eles alugavam sala e iam fazer exposição lá. Eu achei mais legal fazer um projeto que contasse essa história até a fundação do MAM, porque aí teria uma ligação com o meu trabalho, mas aí a Aracê achou que era um período muito longo para fazer, desde o início do século até 49, 48. Então, eu fiz até a inauguração da Casa Modernista, que para mim também é incrível, usar um projeto arquitetônico de design, mobiliário, arte. Então, eu achei que era uma instalação gigante, era um pavilhão de inhotins só que modernista. E aí foi assim, foi... Eu acho que a minha vida é muito ao acaso, sabe? Eu não faço um projeto, as coisas vão acontecendo e vão dando formato, né? Mas foi assim. Enfim, e aí tem os projetos que eu mais amei fazer, que foram do hospital, que não são museológicos, e do Santander. Foi onde eu senti que eu tive... Foi incrível que pareça, que eu tive mais liberdade de escolha, né? E eram projetos desafiadores, que no hospital você não podia fazer barulho, você não podia ter um projeto que fizesse sujeiro, então tinha que convidar artistas que tivessem um trabalho que se adequasse aquele espaço, né? E é o público, na verdade, eu gostaria de fazer curadorias assim, para um público fora da instituição, sabe? Um lugar... para mim foi a melhor experiência que eu tive. As não instituições... Conta um pouco sobre elas, então, porque, enfim, acho que é super bacana e me parece também que tantas experiências na Torre Santander, quanto no Espaço Cultural Complexo Hospital, Complexo Hospitalar, Edmundo Vasconcelos, não é isso? Parece que as duas experiências também trazem uma outra coisa que eu tenho a impressão que é muito importante para você também, que é essa ideia de instalação e também de espografia, né? Me parece que tem um grande prazer também em pensar essa distribuição nas obras do espaço e jogar com o corpo do público também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, Rejane. É, para mim, curadoria é isso, né? É o espaço, né? Eu sou uma arquiteta frustrada, para falar a verdade. Quando eu entrei em desenvolvimento, industrial, eu tinha prestado FAO e Mackenzie, mas não conseguia entrar no Mackenzie por causa de física e que eu era péssima em exatas e na FAO porque era muita gente, né? E eu não consegui, eu prestei na mesma época desenho industrial na FAAP e aí foi a opção que eu segui, né? Mas eu sempre quis estudar arquitetura, né? Era o meu sonho, eu achava isso incrível. E hoje eu consigo fazer isso com as montagens de exposição, né? Você pensa um diálogo que pode ser legal, uma forma de você fazer o espaço. Claro, eu sempre faço isso com um profissional, junto, né? Fiz várias parcerias com o Felipe Tassar, assim, adoro trabalhar com ele e no hospital foi isso. A gente teve uma experiência no MAM que foi muito legal, que foi logo que o Ivo saiu, que o MAM ficou meio sem o curador, que foi um período que eu fiquei ali entre curadora executiva e curadora, também foi um período legal porque eu tive uma certa liberdade de ação, né? E a gente fez aquela exposição em 2080, que foi curadoria, eu convidei o Felipe Shainovic para fazer a curadoria, chamei o Pedro, Mendes da Rocha e o educativo do MAM. Foi uma curadoria feita com o meu sonho em fazer a curadoria, né? O educativo com o arquiteto e o curador, né? E essa exposição, o Pedro desenvolveu uns painéis que eles eram a obra de um lado e o outro lado era pintado nas cores dos anos 80, então na pink, limão, amarelo, enfim. E a exposição, os painéis eram móveis e a ideia era que o curador faria a primeira exposição do jeito que ele quisesse e depois o educativo ia discutir com o público como que a gente podia montar a exposição de outra forma. Então o público entra como curador e a gente mudou os painéis uma vez com essa participação do que o público achava que deveria acontecer, né? Então eu acho que o espaço é muito importante, muito, né? E o Santander era um desafio, porque era uma sala em L, ainda por cima, o pessoal do marketing resolveu colocar um tapete vermelho na sala, porque eles se empolgaram com a sala de exposição, que estava fazendo sucesso, então assim, o problema de você estar numa instituição privada é que existem, né? Santander tinha 5 mil funcionários naquele prédio, né? E a gente fazia a curadoria da sala e de todos os lounges, eram 26 lounges, né? Onde os funcionários que aí foi levar a Mônica nada para o Jamaque, levar o pessoal do Fotosport, enfim, o pessoal da Ateliê Fidalga, e esse projeto foi muito legal porque eu conseguia fazer um projeto e a gente tinha grana para fazer o projeto. E o banco, tanto o banco quanto o hospital não era dinheiro de lei, era dinheiro de marketing, né? Tudo bem, não é um montante assim, mas você consegue pagar o artista, né? Você consegue fazer uma boa montagem, lá a gente fazia vídeo, entrevista com todos os artistas, folder, as legendas tinham explicação, porque aí era uma exposição feita, no Santander principalmente, com o objetivo de educar o público que trabalhava naquele prédio sobre arte, porque são pessoas jovens, né? Que têm um poder financeiro no trabalho, mas que não frequentavam, não tinham o hábito da arte, né? E ali a ideia era justamente tornar essa arte mais acessível. E aí a gente mostrou, Irã, Sandra, desde assim, Adriana na varejão a artista Subo André Terayama, sabe? A gente mostrou artistas de todas as gerações, levamos também em mãos campana, dialogando com Paulo Climachaus, sabe? Então foi muito rico, eu acho, esse período no Santander. Foi pouco divulgado, porque era um projeto mais interno, né? Mas foi muito legal. E o do hospital era essa área, que era um mico no hospital, que era uma área em vidra assada de um antigo projeto do Niemeyer que foi descaracterizado. E aí eu sugeri fazer instalações com adesivos, né? Que era uma forma, claro, que a gente abriu com Regina Silveira, né? Mas teve artistas como Daniel Cabaleiro, que desenhou no vidro inteiro, quer dizer, ali teve, a gente conseguiu mostrar artistas de diferentes formas de expressão, né? E foi muito legal. Mas aí muda o presidente do Santander, muda o presidente do hospital, e aí são coisas da vida, né? Também acho que tudo tem seu tempo, né? Durou três anos, os dois duraram três anos. E como que é para você lidar com essa adrenalina de convidar um ou uma artista e não saber também de qual vai ser o resultado final, né? Esse jogo entre projetos, execução, confiança, como é que funciona isso para você? Eu sempre confio nos artistas, né? E lá, claro, a gente tinha, eu pedi para o pessoal da arquitetura do desenho das janelas, né? Então, o artista fazia um pré-projeto assim, em digital, né? Que a gente mostra, no lugar desse você tem que mostrar na diretoria que você vai apresentar, né? Porque é um hospital, né? Mas, assim, esse diretor na época, ele adorava tudo, ele já queria que a gente fizesse esse projeto na UTI, nos corredores, sabe? Assim, estava, mas, infelizmente, ele saiu. Então, claro que existia um pré-projeto, mas eu já convidava, eu já pensava, na verdade, eu nem considerava isso uma curadoria, eu chamei de idealização, porque foi o conceito de um espaço, né? Porque, na verdade, os artistas que a minha curadoria era escolher artista, eu acho que escolher artista não é curadoria. Mas, mas eu sabia, eu conhecia muito o que esses artistas que eu convidei produziam e eu sabia que ficaria legal, né? Foi uma pena porque a gente tinha convidado o Guto Lacassa, a gente tinha feito um projeto incrível, mas aí não deu certo. Mas, e o legal, assim, os artistas topam, né? A Regina Silveira, que a Regina Silveira topou o primeiro projeto no hospital que a gente nem sabia, né? No QH e deu super certo. Ah, que bom. Agora, eu ia te perguntar sobre um projeto que você fez antes e acho que vou perguntar sobre ele agora, antes de a gente falar sobre o Instituto do Figueiredo Ferraz, que é esse edital dos Novos Curadores, né? Sim, verdade. Eu me inscrevi para esse edital até, eu não esqueço disso. Eu tinha separado para... Aí, é, pois é, então, eu acho que esse foi o primeiro edital que eu mandei. Eu nunca tinha feito nenhuma exposição, mas eu estava com muito interesse de fazer curadoria, eu lembro que eu apliquei para ele e já entrevistei, eu acho, quase todo mundo que ficou como finalista aí, o Renan, Daniela Nami, Fernanda Lopes, enfim, não vou cometer o crime se não acabar esquecendo de pessoas, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito interessante pensar como que, quando você começou a trabalhar com curadoria, exposições, o termo curador não era usado por todo mundo e aí, de repente, em 2010, você cria esse projeto que tem o nome de Novos Curadores, ou seja, já é um sinal também de que tem uma nova geração que já está se intitulando como curador, eu queria que você contasse um pouco sobre. Também foi assim o acaso, eu saí, quando eu saí do MAM, a Espomos me convidou para trabalhar lá, a Espomos, não sei se você conhece, uma produtora aqui em São Paulo, uma das primeiras na área de museologia, e ela queria montar uma área de arte contemporânea, porque elas eram mais especialistas em montar exposições de arte moderno, dentro daquele padrão super top, de montagem, ela falou, não, eu queria fazer, eu queria abrir um braço de arte contemporânea e era a Espomos Contemporânea. Então, minha função lá era criar projetos de arte contemporânea, convidar curadores, tal. E eu percebi, primeiro a gente convidou, a gente teve um projeto no Centro Cultural Banco do Brasil lá em Brasília, que era fazer um jardim de escultores, naquela área árida lá, que é um... E aí eu falei, nossa, quem que a gente podia convidar? Então, na época eu pensei assim, a Maria Alice me guia, mas eu falei, um jardim de escultura com escultura numa área árida que não tem nada, vai ficar estranho. Aí eu pensei no Filipe Chaimovitch de novo, porque o Filipe tinha um projeto grande de estudos de jardins, ele estudou Versailles, eu falei, ah, ele vai ter uma solução legal. E chamei o Filipe, e o Filipe fez um projeto, bom, aí é outra coisa que o Filipe pode falar que foi muito bacana, juntou o Filipe Chaimovitch, chamei o Filipe Tassara, e a gente criou um Versailles contemporâneo. Ficou demais o espaço, foi um desafio, tiveram que construir o espaço, uma área árida, não tinha nada. Então, teve projeto, por exemplo, na Laura Lima, que tinha umas galinhas com umas plumas decoradas, e para expomos foi um desafio, porque elas iam com aquela roupinha de conservador, e era um negócio ao ar livre, com galinhas, você tinha que chamar veterinário, sabe? Tinha a fonte de água, fonte de cachaça do Marcelo Cidade, deu problema de dengue, enfim, essa exposição dava para fazer uma tese só com ela, e foi um desafio para expomos. E aí, eu comecei a perceber que a gente não tinha muitos curadores para convidar, para fazer projetos. A gente caia sempre nos mesmos nomes. Eu falei, ué, não tinha curso curso de curadoria ainda, né? A gente tinha que fazer alguma coisa para a formação, ou para as pessoas poderem mostrar o que elas estão fazendo. Ah, vamos pensar no... E eu pensei em um monte de coisa. Naquela época tinha Second Life, lembra que tinha um Second Life? Lembro, lembro, lembro. Então, eu queria fazer um Second Life, que o cara pudesse montar uma exposição no Second Life, sabe? Que pudesse ter um acervo, enfim, viajei na maionese e acabou, eu comecei a... A Joana Tutermundo, que é uma ótima pesquisadora, escreve super bem e ela põe na terra, né? A gente começou a trabalhar juntos, e falou, a gente pode fazer um site, vamos. Mas isso, a gente começou em 2006. Fizemos, chamamos o André Stolarski, que era da Tecnopop, que fez, que começou a bolar o desenho do site, a marca, né? Pensamos, o projeto é ser Jovens Curadores. Eu falei, ah, mas não é jovens, e se a pessoa for mais velha e está começando a carreira de curador, né? Aí surgiu o Novos Curadores. E, na verdade, era um projeto para o público participar. A gente queria que as pessoas entrassem, a gente falasse sobre arte contemporânea. A gente discutiu, por exemplo, os urubus do Nuno, na Bienal e tal, mas, no final, ele virou um projeto para curador mesmo, né? Porque aí a gente resolveu fazer um, uma espécie de, um edital mesmo, como foi, que foi bem completo. Primeiro, foi difícil aprovar na Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet não entendia o que era o projeto. Eles achavam que era arte visual, que era cinema, que não, é um site, sabe? Então, mas é educativo, então, é educação não, mas é arte. E levamos um ano e meio para aprovar o projeto. E aí ele foi tomando o formato, né? Então, claro, também os curadores, achei que tinha que ser curadores por região, a Cristiana Ter, o Fransmanata, o Cauê, né? Curadores que fossem mais ou menos jovens e que fossem de regiões diferentes. E foi assim, e o bom de trabalhar com a Espomos é que a Espomos, ela tem muita experiência, captação, ela já tem muitos clientes, E viabilizou o projeto. E o projeto do Renan é o valor que a gente recebeu do Santander, que foi o patrocinador, que foi aí que eu conheci a L. De Vries, que era do Santander, que me chamou para trabalhar no Santander, né? Mas esse projeto, na verdade, eu tinha sonhado, ele assim, que ele tivesse várias edições, né? Que ele pudesse virar América Latina, mundo, sabe? Eu queria que... Mas... É difícil você dar continuidade, né? Eu saí da Espomos e fiquei com os direitos do site, mas aí não consegui dar prosseguimento, né? Porque aí me envolvi em outras coisas. e acho que ele, no final, durou o que ele tinha que durar, né? Porque aí começaram a surgir tantos cursos, né? Agora, eu acho que tem um caráter pioneiro nele, porque, claro, eu não tenho uma memória... Eu comecei a graduação em 2004, né? Então, comecei a acompanhar coisas de arte e internet por aí. Mas eu lembro que teve esse projeto e, na sequência, um outro que o Adriano Pedrosa organizou, né? A SP Arte, né? Que era o SP Arte Lab. que, na minha opinião, na minha memória, por exemplo, eram os primeiros editais que eu via abertos para curadores. Claro, você tinha um ou outro edital para museu começando a aparecer também. Sei lá, o Murilo Lagreca lá em Recife. Você podia mandar um projeto, uma coisa assim. Agora, algo... O passo das artes em São Paulo. O passo das artes também, claro, né? Mas eu sinto que tem um... Estou só pensando alto aqui que eu sinto como se tivesse uma espécie de uma janela histórica aí também, né? meados de 2000, 2010. Ou seja, uma percepção de que havia um maior interesse em ser curador, né? Então, o que eu queria te perguntar um pouco, Regiane, é como é que você enxerga essa cena da curadoria hoje? Porque hoje eu sinto, depois de entrevistar também tanta gente de diferentes idades, eu sinto um polo quase oposto. Pessoas que entram na graduação já para ser curadores e curadoras ou pessoas que nem passam para a universidade, mas já dizem que são, porque também, enfim, por várias razões, né? Então, me parece que tem um boom, assim, no Brasil, pelo menos, né? De muita gente se dizendo ser curador e curadora. Então, como é que você enxerga isso, né? Olha, eu acho que a palavra curadoria foi muito banalizada, né? Porque eu vejo assim, ah, fulano fez a curadoria da loja. Falei, bom, nesse sentido, quando a gente vai ao supermercado, a gente faz uma curadoria também, você está escolhendo, se a questão da curadoria escolha, compras no supermercado é uma curadoria. A roupa que eu estou vestindo hoje é uma curadoria. Então, assim, eu acho que foi muito banalizado, começou, isso que eu falei, quando os anos 80 começa com essa aura em cima do curador, né? esse poder e acho que é isso que as pessoas buscam hoje, né? Eu acho, assim, essa curadoria fácil, né? Ela não vai durar muito, eu acho que ela está, as pessoas podem até fazer curso, dizerem que são curadoras, né? Mas eu acho que isso não vai ter um sucesso muito longo, né? e as pessoas com quem eu trabalhei que eram grandes pesquisadores, né? Os Nene, Aracita, Adel, não se intitulavam curadores, né? Eles eram historiadores, pesquisadores, né? E, enfim, eu acho que está havendo uma grande banalização, né? dessa área curatorial, né? E eu sinto um pouco a falta da época em que as instituições eram mais próximas dos artistas, sabe? Que você não tinha esse poder, né? De comandar, de escolher e de editar, né? E também acho que as galerias de arte adquiriram um poder um pouco grande na área de curadoria, na hora que os curadores selecionam os artistas, né? E acho que isso começa muito com a SP Arte, que eu acho que foi ótimo ter surgido a SP Arte, acho que sensacional, mas também acho que as feiras não vão durar muito mais, né? Acho que tudo tem um tempo, né? Essa é a minha visão. mas eu acho isso, eu acho que eu nunca imaginei que a gente fosse viver o que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que os curadores vão ter... Essa exposição que eu fiz agora no Instituto mostrou muito isso, porque a gente montou a exposição, fizemos texto, tudo, e a gente teve que se adaptar, né? E foi uma experiência muito legal por outro lado, porque a gente teve que fazer divulgação de outra forma, então fiz lives com os artistas que estavam na exposição, fizemos cada obra, um texto sobre cada obra, a exposição foi sendo divulgada de maneiras diferentes, sabe? Eu acho que foi até legal por um lado. e talvez as pessoas tenham que pensar um pouco nisso, né? Não sei. Conta um pouquinho, então, Rejane, sobre a sua experiência no Instituto, assim, como é que foi entrar lá e como é que tem sido essa experiência nos últimos anos? Porque, claro, tem essa relação com uma coleção privada, como você falou, mas, ao mesmo tempo, me parece que tem um desejo de pensar com algumas exposições coletivas mais temáticas, algumas exposições individuais também, então, como é que é essa programação para vocês? Olha, quando o João me convidou, fazia um ano que ele tinha aberto o Instituto, ele já tinha tido uma profissional que fez toda a parte museológica, né, de catalogação, e ele queria alguém que fizesse uma parceria com ele nessa parte de programação, de exposição, enfim, uma curadoria geral, né? O que acontece lá, assim, a gente faz mais uma exposição da coleção anualmente, a coleção tem mais de mil obras, são grandes instalações, a gente consegue mostrar um espaço de 10 a 15% da coleção, é um espaço de 3 mil metros quadrados, né, quase, e a gente tem uma sala para exposições temporárias, onde a gente convida artistas para fazerem uma exposição. O meu trabalho é bem mais envolvido com essa sala e com o contato com os curadores que fazem a exposição da coleção do que propriamente com o dia a dia, né? Eu também me envolvo com o dia a dia, mas é mais a parte das exposições. E, claro, que é uma grande parte do que a gente mostra lá, é uma escolha do João, né? Então, ele encontra um artista no jantar, conversa com o artista, o artista está com a produção e fala, Rejane, vai lá, e aí eu entro, aí eu vou no ateliê, eu acompanho a produção, eu discuto o espaço com o artista, porque como lá o espaço já está desenhado, você não precisa de um arquiteto, né? O espaço, ele é fixo, né? Então, na verdade, eu continuo com essa experiência curatorial de acompanhar o artista, fazer a seleção com o artista, montar a exposição com o artista, que é o que eu mais gosto, e trabalhar com diferentes curadores, né? Já foi o Cauê, a Marialice Millier, o Paulo Venâncio, o Rafa, Maia Vot, sabe? Então, a gente, para fazer a coleção, já trabalhei com Thais Apalhares, que fez curadoria do Rodrigo Bivar, então, assim, é o meu mundo, eu estou com os curadores e os artistas, mas quem pensa curatorialmente, assim, as exposições é o João, né? E quem compra é o João. É ele que escolhe, eu nunca me envolvi, aliás, é uma área que eu nunca me envolvi, essa área de vendas e aquisições de obras, mesmo no Santander, Santander comprava muitas obras, mas era uma opção deles, estava lá na exposição, eles queriam comprar, eles falavam com a galeria e compravam, né? Eu acho meio confuso a gente se envolver nisso, né? Eu, pelo menos. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante na sua trajetória também, quando você mandou aquele seu currículo completíssimo de ser jurada de salões, prêmios, etc., que é uma circulação que me parece que você tem para além da capital, para além de São Paulo. Então, Ribeirão, Americana, acho que tem projetos também que se fez em Taubaté, eu estou falando uma grande bobagem, acho que campanha também, foi na parte de vídeo. Agora, eu queria te perguntar também sobre isso, já que você trabalha nessa instituição que é, que não é na capital, como que você enxerga essa cena mais ampla de São Paulo, porque eu entrevistei alguns curadores, curadoras aqui, que, sei lá, só trabalham em São Paulo ou, vou falar aqui do meu lado, só trabalham no Rio de Janeiro, e me parece ser interessante também isso, de você estar entre, né? Ter tido experiências em diferentes cidades do estado de São Paulo. Então, como é que você enxerga essa cena, para além da capital? Eu acho que essa é uma realidade muito brasileira, né? Isso não acontece lá fora. Estados Unidos, os curadores mudam de cidade, de estado, de país, e acontece de gente de fora vir para cá, como, por exemplo, o Jacob, o curador da Pinacoteca, Johan, Johan Wals, né? Enfim, mas eu não vejo, para mim, o importante era a gente levar a arte brasileira como a gente faz aqui, e ter mais intercâmbio. Eu acho que falta um pouco de intercâmbio entre as cidades, né? Os estados, e também a gente tem uma questão assim, a gente tem um país enorme com escassez de acesso à produção, de arte, de música, e a gente fica concentrando tudo no mesmo lugar. Estados Unidos não é assim, por exemplo, você vai em uma cidadezinha do interior, tem a orquestra da cidade, tem o museu da cidade, né? Aqui a gente, e Ribeirão Preto tem um museu importante, que é o Mar, o Newton Campos faz um trabalho incrível lá, sou super fã dele, mas o João, por exemplo, quando ele pensou na instituição, na verdade ele não tinha nem pensado na instituição, conheci o João assim, eu trabalhava no MAM, fui convidada para ser júri de um salão em Ribeirão Preto, e nessa época o João era presidente do Mar. E nessa época ele estava mostrando uma parte da coleção dele no Mar. E estava a Estela Teixeira de Barros comigo e tal, aí eu falei, nossa, isso tem que ser mostrado em São Paulo. Aí começou toda a história de a gente fazer uma exposição com a coleção dele, no MAM, com o Curadoria da Estela. E foi o que aconteceu, e foi nessa época, acho que foi 2000 e qualquer coisa, que ele começou a pensar em ter uma instituição. No começo dos anos 2000, levou 10 anos, para ele conseguir, porque ele tentou com o governo, com a prefeitura, conseguir um prédio para colocar, não conseguiu, aí ele comprou o terreno, desenhou o prédio, construiu e pronto, entendeu? e eu acho que está sendo muito importante para Ribeirão, principalmente pelo educativo. Eu não vejo a população de Ribeirão envolvida, sabe, assim, acho que não, lá não, mudou a vida de Ribeirão, todo mundo vai lá, não vai, não vai, essa é uma realidade, mas mudou a vida dos estudantes, das escolas públicas, municipais, e escolas particulares também, então isso, a gente está criando um público futuro, mas falta ainda envolver a população de Ribeirão, né, eu acho que ainda não, a cidade ainda não abraçou, já são 10 anos, demora. Demora? Não, com certeza, com certeza demora. Regina, eu queria te fazer mais duas perguntas antes de a gente partir para a imagem que você trouxe, uma delas, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse livro que acho que você organizou no ano passado, né, sobre arte nos anos 80, porque eu achei muito interessante, é, também, você organizar esse livro, e claro, você também ser uma pessoa da geração anos 80, né, assim, eu queria te perguntar como é que foi esse processo de organização. Então, eu, toda a minha formação profissional foi nos anos 80, né, com o Man, com o Mac, com o Bienal, com tudo, eu adoro os anos 80, eu tinha uma vivência dos anos 80 mais pop, então, assim, grupos tipo Titãs, Ira, Paralamas, Blitz, né, a gente tinha o Madame Satã, a Eroanta, você tinha, assim, uma vida que foi pós-ditadura, né, então, foi uma explosão de cores, músicas, enfim, o Rafa, por exemplo, aí o que aconteceu, o Rafa foi convidado para fazer uma exposição sobre os anos 80 na coleção, o João também é um cara que começou a coleção nos anos 80, então, ele é um cara anos 80, ele tem, ele é um ano mais velho que eu, só, então, a gente viveu essa época, né, o Rafa é um cara mais jovem, e ele vê os anos 80 sob um ponto de vista mais acadêmico, assim, ele vê boys, ele vê uma produção mais complexa, né, eu vejo, assim, não que não fosse complexa, mas eu acho que existia uma liberdade, sabe, a gente percebia isso no ar, né, as performances, enfim, eu também organizei performances lá no MAC, tem performance do Otávio Donácio, do Telver Neck, enfim, eu sempre fiz várias coisas, né, então, era performance, tinha o setor de vídeo que eu organizei lá também, a videoteca, e, então, eu acho assim, os anos 80, pra mim, tiveram uma visão, sabe, pra outras pessoas, outra visão, né, e, e o João tem um pouco essa visão que eu tenho, né, e quando o Rafa fez a exposição, é, faz tempo que eu falo, a gente tinha que fazer uns textos sobre as obras da coleção, né, pras pessoas terem acesso, tal, aí o João ficou, se a gente fizesse uma publicaçãozinha, com alguns textos, tá bom, né, vamos pensar, convidei a Margarida Santana, que é uma super pesquisadora, ela já fez coordenação editorial comigo de vários livros no MUMAM, e aí a gente se animou, e o que era pra ser um, uma publicaçãozinha, virou um livro com mais de 40 textos, porque o que a gente fez? A gente tinha que estabelecer um critério, que textos que a gente vai selecionar. O que acontece? Os anos 80 é o período em que começa a surgir a crítica no Brasil, né, essa relação crítico de arte e artista, claro que existia nos anos 70 também, mas nos anos 80 isso toma um peso maior, tem uma produção muito grande de catálogos e folders de exposição, e esses textos um pouco se perderam, né, alguns deles. Então, o nosso critério foi selecionar textos que falassem, que tratassem de obras que estão na coleção, mas não a obra especificamente, por exemplo, tem obras que participaram de uma determinada exposição que estão na coleção, então a gente seleciona esse texto. E o livro, então é um pouco isso, tem textos de críticos, tem textos da Aracy falando sobre a exposição, aí tem, por exemplo, a Sheila Lerner escrevendo uma crítica sobre a exposição da Aracy, o Casimiro falando sobre a exposição, a Aracy escrevendo sobre a exposição da grande tela da Sheila, sabe? Então existe esse link entre alguns textos, e tem textos de artistas também, do Cildo, do Milton Machado, enfim. Então é um livro, e aí eu fiquei com o problema pelo seguinte, esse livro, enfim, os autores cederam os textos, eu e a Margarida cedemos o nosso trabalho, e aí a gente não tinha dinheiro para imprimir. Quem fez o desenho gráfico foi o João, com a Vivian Cavazima, que trabalha no Instituto, e aí o João ficou doente, aí o que que eu fiz? Eu resolvi pedir para as galerias, fazer um pulo de galerias para impressão, e o Eduardo Leme, falei com o Eduardo, com o Eduardo uma pessoa muito legal, muito aberta, e ele me ajudou, a gente conseguiu o dinheiro e imprimimos o livro. Só que agora a gente não pode vender o livro. Tem que distribuir. Não, e acho assim, é claro que existem livros, o Explode Geração, que foram escritos na época, mas você não tem, eu tenho a exposição que o Aguinaldo Farias fez no Tomi Otaque, com Geração 70, eu tenho, mas eu acho que estava na hora da gente ter uma coisa sobre os anos 80, sabe? E esse livro é um, né? Claro, a gente tem, você não sabe o nosso desespero, a escolha de Sofia para colocar os textos, assim, porque a gente descobriu umas joias, né? E não dava para colocar todos. Claro, claro, imagina, imagina. Regina, eu queria te fazer uma última pergunta, já que a gente falou tanto sobre espaço, sobre hipografia, sobre esse teu prazer, nisso que você chama de prática, de fazer a exposição ali em loco, antes de a gente começar a gravar, você falou brevemente, agora mesmo você falou também, sobre algumas experiências virtuais que você teve, né? No Instituto. Então, eu queria comentar, já que você está aí rumo, né? Digamos assim, aos seus 40 anos também, né? Trabalhando como compradoria, desde a monitoria lá da Bienal, eu queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga também esse momento em que muitas instituições e galerias e artistas estão cada vez mais dados devido à pandemia, é claro, às posições virtuais, né? Como é que é isso para você como curadora, né? Quais são os prós e contras, digamos assim? Olha, eu acho que um trabalho só deve ser mostrado virtualmente se ele foi feito para ser visto virtualmente. Então, assim, vídeo, um projeto que é digital, um computador, sei lá, eu acho que sim, mas eu acho que você pode ter projetos digitais que ajudem a divulgar a exposição real, né? mas eu não acredito, assim, que a pessoa deva perder a experiência de ver um trabalho ao vivo, sabe, uma pintura, você pode ver virtualmente, mas você não vai ver o trabalho, você vai ver uma imagem do trabalho, né? E eu acho importante esse processo de virtualização para ajudar na divulgação, né? E para ajudar a discussão, você pode colocar uma imagem, escrever um texto sobre aquela imagem, chamar as pessoas para falarem sobre aquela imagem, mas as pessoas têm que ver o trabalho como ele foi concebido, né? Uma pintura não é virtual, Uma instalação, você entrar numa instalação que você sente cheiros, sons, sensações, pode ser que no futuro tecnológico a gente consiga isso, né? E também eu acho importante a presença do outro, né? Quando você vai num espaço, você tem as outras pessoas, eu acho que essa, esse contato mesmo que seja de longe é importante, às vezes você está vendo uma pessoa olhando uma obra, você observa que ela está vendo de um jeito, um comentário que uma pessoa faz sobre uma outra obra do seu lado, sabe? Eu acho que essa essa experiência, eu acho que ela é muito difícil você conseguir substituir, né? Por isso que eu acho que o Second Life não deu certo, né? Mas o Second Life hoje seria um sucesso, todo mundo em casa. É, tem outros Second Lives como Instagrams e e e outras e outras coisas. Regiane, você conseguiu um milagre, você conseguiu escolher uma imagem só para esse momento final, teve curadores aqui, ficavam muito em dúvida, escolhiam oito, dez e mais, era todo um desespero e você escolheu essa imagem de um filme específico, queria que você falasse por que que esse filme é importante para você. Olha, esse filme foi uma grande revelação para mim, foi um insight, porque eu assisti ele, eu era adolescente ainda, não sei se já 15, 16, e Blow Up, assim, ele é um filme que para a época ele já era um filme bem diferente, e eu acho que esse filme me abriu a cabeça para muitas coisas, primeiro porque tinha a história toda do processo, da fotografia que ele vai ampliando, é um filme que ele mistura um pouco crime com uma questão mais poética e ele é meio, fala um pouco sobre a vida, né, e esse final do filme ficou muito gravado para mim porque são esses personagens, né, jogando uma partida de tênis sem raquete e sem bolinha, e o personagem principal vai lá, ele começa a ver isso, não vê isso como um jogo de tênis, até que uma bolinha cai fora da quadra, eles olham, bolinha imaginária, né, cai fora da quadra, eles olham a bolinha caindo e teoricamente ela cai perto dele, aí ele vai lá, pega o que seria a bolinha e devolve, e aí começa o som do tênis, da bolinha de tênis, né, e eu acho que isso tem muito a ver com arte, né, e com a vida mesmo, que muitas vezes a gente não está vendo ou percebendo o que está acontecendo, a gente acha que está vendo uma coisa, mas na verdade existe outra coisa por trás daquilo, né, e acho que essa é uma boa lição para você olhar uma obra de arte, para você, enfim, ouvir uma música, né, a gente sair um pouco dessa obviedade do dia-a-dia que a gente vive hoje, né, tudo padronizado, enfim, banalizado, né, a imagem, fotografia banalizou muito, né, com o Instagram, né, uma coisa assim, grandes fotógrafos estão passando fome, né, porque todo mundo se acha um super fotógrafo, e não é bem assim, né, E quando você viu esse filme pela primeira vez mesmo? Então, acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos, esse filme é de 67, eu devo ter visto ele anos 70, assim, quando eu já estava me envolvendo mais com arte, talvez um pouco mais de 15, mas foi um filme que eu vejo sempre, e eu adorei, porque o Zé Augusto fez a curadoria do Márcio Os Galã, lá no Instituto, e na palestra dele ele mostra esse filme, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Márcio Os Galã, né, essa coisa que está ali, mas não está ali, é um espaço, mas não é, e aí ele mostrou esse filme, e quando você falou, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, então vou mostrar isso. não, ótimo, e curiosamente, a primeira vez que eu vi esse filme foi com 15 anos no ensino médio, fazendo um trabalho da escola, é um filme também que eu nunca esqueci, então foi ótimo você falar sobre ele, com certeza. Eu acho que esse é um filme atemporal, né? Sim, sim, quando você é adolescente, você vê esse filme, ele é muito estranho, né? Muito. E aí você fica tentando, entre largas aspas, entender de maneira clássica a narrativa, linear, a ação, consequência, e o filme te embaralha, e tem uma relação com a imagem, e no final, eu nunca esqueço, porque na verdade eu fiz um trabalho sobre, era uma pesquisa sobre filmes que representam jornalistas e fotógrafos, e aí eu lembro que eu escrevi mais sobre esse filme do que todos os outros, e meu professor na época falou, tá vendo? Esse filme tem alguma coisa que te abalou, né? Porque você teve uma reação, os outros eu escrevia muito assim, ah, Natal, esse tinha Cidadão Kane, vários outros, agora esse não, esse eu fiquei muito, eu não entendi, na verdade, né? Não, claro, eu também não, porque na época eu também não sabia o que era o processo fotográfico, porque eu fui entender depois, então eu não entendi o que ele estava vendo naquelas fotos que ele ia ampliando, sabe? Tudo era estranho para mim, e você já viu bem depois de mim, você já sabia um pouco mais, mas eu, que legal, que eu vou para você também, para mim foi... Foi, foi assim. Rejane, vamos aqui para a pergunta surpresa, então, para a gente terminar, então, você está sendo aqui a curadora número 115, que eu entrevisto, nossa, e então, se você é a segunda pessoa para quem eu vou fazer essa pergunta, a cada sete curadores eu giro a pergunta, e acho que uma pergunta você vai tirar de letra, porque você falou algumas vezes sobre isso, então, eu queria que você citasse um ateliê que você tenha visitado, que marcou muito a sua vida, e por quê? O ateliê do José Roberto Aguilar. Por quê? Isso foi nos anos 80, tinha vindo uns jornalistas e curadores da Alemanha que queriam visitar ateliês em São Paulo, e eu resolvi levar em dois ateliês totalmente diferentes, um que também é marcante foi do Ruto Guacaz, que era aquela coisa organizada, com parafusos, com as obras e tal, os caras ficaram loucos, o cara vem da Alemanha, e a gente foi no Guto, aí a gente saiu do Guto, fomos para o ateliê do Aguilar, que ficava numa casa antiga, como é que é o nome daquela? Bom, enfim, Próxima Paulista, quando a gente entrou naquela casa com aquele corredor, piso de madeira, tinha tinta no piso inteiro, você ia pisando na tinta, às vezes tinha um tubo de tinta, então era como se você entrasse dentro da pintura do Aguilar. Bom, os caras ficaram loucos, aí o Aguilar perguntou se a gente queria tomar um suco, né, bem Aguilar, assim, do que você quer? Olha, tem acerola, laranja, eu lembro que o cara perguntou para mim o que era uma coisa verde que as pessoas seguravam e o coco, caramba que a gente tinha visto um coco na vida. Aí, cada um escolheu, aí o Aguilar saiu de casa, a gente falou, mas para onde que ele foi? Ele foi comprar o suco no bar da esquina. Imagina isso para o irmão, né, chega ele com o cara do bar com o suco. Nunca vou esquecer, foi sensacional. E o Aguilar, o Aguilar já é um personagem em si, então, para mim, foi a visita no ateliê do Aguilar, não sei nem se ele se lembra disso. Rejane, ótimo, queria agradecer muito por ter participado com essa entrevista, foi muito, não sei, muito bacana saber mais sua trajetória e ligando os pontos e também te escutar agora, até porque a gente nunca fez isso, né, pessoalmente, a gente conheceu muito rápido, né, tipo, oi, tchau, assim, então foi bom trocar essa ideia então queria só, não sei, te parabenizar pela trajetória como um todo e também agradecer, né, porque eu acho que é isso, assim, acho que você criou muitos projetos que possibilitaram que outros curadores de outras gerações, da minha, inclusive, tivessem espaço, então fica aqui o agradecimento e a admiração. Nossa, muito obrigada, eu fiquei super feliz de saber que você se inscreveu para o Novos Curadores, sensacional, 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 e que Blow Up foi um filme importante na sua vida também, muito legal, temos algo em comum, então me manda seu endereço, hein? Vou te mandar, vou te mandar, bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui, no YouTube, ou quem escutou em algum dos podcasts, essa foi uma conversa com a Regine Cintrão, curadora que vive em São Paulo, a gente agradece a sua presença virtual e lembra que nesse canal, nesse momento, já tem, enfim, mais de uma centena, não sei, mas pelo menos dezenas de entrevistas com curadores e curadores com histórias muito diferentes e com desejos muito diferentes também, então é isso, muito obrigado e até uma próxima.